Animes favoritos dos famosos Mr. Beast Zeca Pagodinho E Alanzoca Porra, isso aqui é putaria Mr. Beast O cara fez um prédio De chocolate Recriou uma série Na vida real Entre outros milhões de feitos Zeca Pagodinho Criou O Samba 2 Alanzoca Sentou o cu no sofá E jogou God of War 2 Enquanto chorava Estão na mesma frase, no mesmo nível Isso aqui é geração bilagera Eu vou ter que concordar com isso dessa vez Vamos ver essa bomba aqui Três minutinhos Casimiro Miguel E Pokémon Os famosos também são grandes fãs das animações japonesas Muito O maior e o mais fofo Fofo Pikachu do Brasil e do mundo Ele é um dos maiores fãs de Pokémon do Brasil Ai, caralho Toma no cu Ai, o Casimir é um dos Pikachu mais fofos do Brasil Porra não Um pai não cria um filho pra isso não Isso aqui é crime em algum país No Qatar essa porra é crime Certeza Um dos maiores Fato Ele tem um ponto Uma vitória eu entrego Agora mete essa, irmão Ai, um dos maiores fãs do Pokémon do Brasil Caralho É É um esculacho Obrigado, Paulo Guedes, mano Megan Fox Agora que eu vi Megan Fox E no Yasha Desde quando eu era pequeno Então hoje você vai Qual o critério de famoso? Porra Caralho, qual o critério? Qual é a porra do critério, cara? Megan Fox e Casimiro Na mesma tela Cobrir o anime favorito de algum deles Em entrevista Ela afirmou assistir Saber Moon E no Yasha E caiu o Bobby Bop Ou seja, ela afirmou assistir Tipo, ela tava andando ali na rua A TV da Samsung tava vendendo E tava passando ali E no Yasha Virou fã agora Já não basta ter essa disparidade, né? Megan Fox E Casimiro O quanto ele é fã também, né? O Casimiro, o maior fã do Brasil Ela Assistiu Sailor Moon Assistiu, cara Dica DiCaprio Mas o que mais me surpreendeu Foi o anime que o Alanzoca gosta Ah, não Não, não Pera aí Casimiro Ilhano DiCaprio Megan Fox Porra Figurinha, né, gente? Parou Repetida Agora o que o Alanzoca falou Parou O Alanzoca Não O meu Alanzoca O que joga Rock Sheree todo dia comigo Esse sim Vamos ver Vamos ver o do Mbap Cara, é o melhor vídeo do mundo, cara Mbap Caralho Ascaeta, Mbap, Casimiro Megan Fox Pura O ator Vamos ver o de cara primeiro, né? O ator já assumiu várias vezes Que é fã dos animes Akira, Gundam Akira, Gundam Akira, Gundam What the hell Isso é o Maurito É Ninja Ninja Scrolls E aí, Mbap Caralho, não dá não Ele é grande Pô, fã dos super campeões De Subazan Tinha que ser, né? Um grande fã do anime Foi uma das inspirações Além disso, ganhou um desenho Feito pelo próprio criador Caralho Isso aqui é cultura também, tá? É hipótica Daniel Daniel Radcliffe Ou Radcliffe Foda-se também Parênteses Harry Potter Caralho Por que, cara? A Megan Fox Tá, é ela O DiCaprio É o DiCaprio O Daniel Radcliffe Tem que ser o Harry Potter Na vida real também, né? Oh my God Monster Oi, só cult, hein? Só os elitistas Ele é o Harry Potter Já confusou ser grande fã do anime Monster E Nietzsche E Miyazaki É real É real pra caralho Anime Miyazaki O anime Miyazaki é foda Cara, a manufatura Miyazaki Outro vulgo do Zeca Cara, Zeca Pagodinho é meu país, cara Vai tomar no cu Zeca é conhecido por... Zeca Pagodinho Naruto Ele entrou na moda direitinho Novo membro da Katsuki Zeca Pagodinho Pouco, Zeh Hokage da Vila da Brahma Curiosidade, rapaz Samuel Jackson Black Lagoon Porra, Neymar Caralho Neymar As telas de Hollywood Se consideram um dos grandes fãs De animes e mangás Principalmente Black Lagoon E Ninja Scroll Neymar e Dragon Ball Grande fã de Goku Grande fã do Goku E tem até tatuagem em homenagem Além de ser fã de super campeões Gabigol Caralho Só ídolo nessa porra, cara Só ídolo Gabigol E Arrascaeta também Deu Eles são só, mano Eles são só Mais conhecido como Gabigol Ninguém conhece ele por isso Tá ligado? Gabigol Mais conhecido Em Pau Preto Bahia Como Gabigoku É um dos grandes fãs Do anime Dragon Ball Gabigoku é putaria Michael B. Jordan Oh my God Que? Que que é, cara? Que? Michael Jordan Esse cara se chama Michael Jordan também? Michael B. Jordan What the hell? Caralho Cara, eu não faço ideia que esse autor se chamava Michael Jordan também Eu achei que ele tinha errado com o Michael Jordan O cara confundiu o Michael Jordan Michael B. Gordon Grande fã assumido Que até lançou uma coleção inspirada no anime Porra Pai do Chris Tinha que botar parênteses Pai do Chris Terry Cruz Parênteses Pai do Chris Do Chris Ghost in the Shell Július O pai do Chris Colocou, né? Porra Confessou ser apaixonado no anime Ghost in the Shell E assiste novamente todo mês Terry Cult Chris, né? Pode salientar Será que ele viu Ghost in the Shell Enquanto Fazia de branquelas E os mercenários Como é que ele me mete? Gabigol Em sequência Michael B. Gordon Terry Chris E pra fechar Ana Maria Braga Cara, esse cara é um gênio Ana Maria Braga Virou bagunça Irmão, quando Começou Casimiro e Megan Fox Acho que bagunça É o de menos Nessa história aqui A maior A maior otaku E fã Da Sakura De todos os tempos Isso é inegável Repito A maior otaku Ou seja Ele é a maior otaku Afirmado E Além disso Fã da Sakura De todos os tempos E isso É inegável Você Mulherzinha Que gosta de anime Não se compara Com a rainha otaku Ana Maria Braga Você Akemi Essas meninas Que faz cosplay A vida inteira Vive o anime Tu não é nada Perto da deusa Otaku De onde ele tirou Esse inegável É inegável Isso é inegável Irrefutável Na verdade Vocês são todos Que participam Dos Illuminati Só bom gosto Perdeu Foi tudo Na Umbap Esse é o tal Do país da ironia Só o Scud Só da elite do mundo Virou bagunça Essa porra Já até meteu Um cosplay De super saiyajin Pô Um não Cara Ai que esculaxe Não Vários Além de ter usado A música Tema de naru Um cosplay De super saiyajin Pô Ele meteu Super saiyajin Pô Um não Além de ter Até a gente ter Feito cosplay De super saiyajin Vários Além de ter usado A música Tema de naru Tem que ser programa Caralho Aí Caralho Eu achei que era mesmo Eu achei que era Piadas No cabelo dela Porra nenhuma É real essa porra Bizarro Bizarro Por isso que é inegável Por isso que é inegável Por isso que é inegável O Piccolo Não Piccolo é fato Isso aqui não tem Interpretação não Isso aqui dá pra Ah não sei Isso aqui também é fato Isso aqui também é fato Isso muda tudo Isso muda tudo Pô Eu tô me sentindo terraplanista Agora Não acaba Não acaba Não acaba Billy Eilish Jojo's As pessoas acreditam Seu favorito Seu favorito é Robotech Will Smith Gatchaman Caralho O ator rapper é fã De Gatchaman Lupin 3 E Miyazaki Cara que porra Esse Corno Bota Miyazaki Oh my god Rihanna e Hunter e Hunter Caralho Caralho Cara só esses Famosinhos aqui Já tão melhor que Metade da comunidade de anime Metade sendo otimista Né 90% dessa porra As vezes As vezes a cantora gosta De assistir o anime de Hunter e Hunter Cadê a Juliet Ah não Ah não Ah não Esse cara Tá me testando Ai se foda Que porra é Tobey Maguire Will Smith Rihanna Quem que é o próximo É óbvio que Que é Felipe Castanhari Nostalgia Câncer Voltar de Hitler Grande fã Dos animes Filmes Metal Alchemist Brotherhood Brotherhood What the hell Attack on Titan E Death Note Caralho Esse cara me pegou David The Dia Não sei Não faço a ideia Quem é esse cara Foda-se Vou pular Hazard E Naruto Real Madrid Matue E o Punch Hazard É o goleiro do Real Madrid Goleiro do Manchester United Goleiro do United Matue e o Punch Para mim faz total sentido O cara é o próprio Saitama Só faltou ser careca Jovem Dex One Piece Mister O cara as transições Não dá Não cansa de surpreender Jovem Dex Do lado Mister Beast Naruto Grande fã Assiste direto Em suas horas vagas Além de gostar também De Attack on Titans E One Punch Man Ele também comentou Keanu Reeves O personagem Spike Eu assistirei amarradão A esse live action Eu assistirei Olha ele Quem não podia faltar Ei Nerd Trans Peter aqui Ei Nerd Trans O lendário O verdadeiro O Sigma Peter Ei Nerd Trans Dono de um dos maiores canais De animes do mundo Ele tem bom gosto E o Hakusho Isso é verdade Piu Daipai E Barziark Outro youtuber famoso Com ótimo gosto para animes De Basic É Blame O manga favorito dele Selbit Uns pilares aqui do mundo Keanu Reeves Peter Ei Nerd Piu Daipai E Selbit Pô Death Note É a cara do Selbit Ah eu sou meu L Me identifico muito com L Meu maior enigma As mulheres Para ele Death Note Foi um dos maiores animes Por conta de sua história E por não ter lutinha Só guerra intelectual Homens não lutam Como diria Selbit Homens não usam Contra homens não se usa Força Apenas intelecto Agora com as mulheres O papo é diferente Robert Pattinson E Miyazaki Achei que era Robert De Niro Robert De Niro Para o jovem Outro ator Otaku é Pattinson Que admitiu Sendo um fã Fervoroso de Miyazaki Seu filme Ah tá Agora ele botou Miyazaki Como um cara Zeke Efron Nossa igualzinho Selbit Também Igual eu Em entrevista Ele admitiu Sendo grande Falando F1 X X Tentação E One Piece Infelizmente Ele não vai poder Conseguir ver o filme De One Piece Que só Deus Sabe quando vai acontecer Imaginem a cena Do Snoop Dogg Aperta na braba Enquanto assiste Naruto Ué Ai Ai o Jung Kukuki Ai Gente Vamos favoritar Haikyuu Vamos scrublar Haikyuu Para pegar top Numa anime lixa O anime favorito Do Jung Kukuki É um otaku Assumido Fã de diversos animes Como One Piece Mas seu favorito É Haikyuu Porra putarina Na mesma imagem Você tem Um dos maiores negros Do mundo Snoop Dogg Do outro lado Um dos maiores negros Do esporte O Usain Bolt E no meio Um dos maiores negros Do K-pop O Jung Kukuki Foi o Jung Kukuki Que aquela K-poper Falou que Ele se identifica como negro Eu to confundindo Ou foi o Jimmy Ling Ou Arrasca Jung Alguém inteirado Sabe Lembra desse print O cara imita o Naruto Correndo E ainda é pica Nisso Maior fã não é Era o V? Ah tá Cone West Caralho Sabia já Como fã O rap pode ser considerado Um dos maiores fãs do anime Akira Diversas vezes falando Sobre anime Não só se como tem uma música Chamado Elon Musk Elon Ma Elon Ma Tem que ter Elon Ma Também Cara se o Elon Musk É o Fullmetal Alchemist Elon Ma É qual? Elon Ma Dúvida real Difícil Qual a contraponto? Fullmetal Panic? Pode ser Shield Hero Elon Musk gosta de animes Principalmente do Eric Do Fullmetal Alchemist Realmente o anime é a cara dele É a cara dele por quê? Por que é a cara dele? Ele perdeu a família? Fazendo um pacto com o diabo? Será que é isso? Arena Grande E Shihiro Spirit of the Way É o seu maior amor nos animes Ela inclusive tem a tatuagem Espeitada no anime Caralho Eu tinha esquecido Olha essa cena Essa foto dele Como o cara tem coragem De botar essa porra Kanye West Vamos atrás Usain Bolt Kanye West Elon Musk Ariana Grande E pra fechar né Com o pico O pico da fama E da realização no mundo Alan Zoca Sim Exatamente isso que você leu Shoujo no Kaisen Shigeki no Kajari Isso mesmo vocês já ouviram Alan Zoca Ele é grande fã Shoujo no Kaisen Shigeki no Kajari E do Kimei Tsunyaiba Acredita? Se liga então Anime favorito Não, e assim Foda-se né Ah, alguém duvidou Do Zamboy Foda-se O Alan Zoca É que vocês vão duvidar né Casimiro Ninguém liga Todo mundo ali que falou Ah, todo mundo acredita né Agora o Alan Zoca não Alan Zoca não vai gostar disso aí não Por que alguém duvidaria disso Por que? É uma piada É uma piada entende Caralho Essa porra não existe Claro que existe um negócio O cara acabou de falar Porra Até mesmo lendas como Keanu Reeves Tem seu anime favorito Que é Cowboy Bop Todos tem maior respeito Pois são finos Caralho Meteu O cara de pedra Tô-tô-tô-tô-tô-tô-tô-tô-tô-tô-tô-tô-tô-tô-tô-tô-tô-tô-tô-tô-tô-tô-tô-tô-tô-tô-tô-tô-tô-tô-tô-tô-tô-tô-tô-tô-tô-tô-tô-tô-tô-tô-tô-tô-tô-tô-tô-tô-tô-tô-tô-tô-tô-tô-tô-tô-tô-tô-tô-tô-tô-tô-tô-tô-tô-tô-tô-tô-tô-tô-tô-tô-tô-tô